Too much e too many em inglês tem a mesma equivalência em português, demais ou em excesso. Mas atenção, too much é geralmente usado com substantivos no singular, enquanto too many é geralmente usado com substantivos no plural. Aprenda esses chunks com too much. Too much information, too much money. Dá uma olhada nessas frases. Hey, that's too much information. I spent too much money already. E agora, chunks com too many. Too many people. Too many questions. Anote essas frases de exemplo. Don't invite too many people. You ask too many questions. Para aprender ainda mais, acesse o Influx Blog. Deixamos o link aqui na descrição. Até o próximo Influx English Pills. Influx 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 Lutux Que qu erfasin Plus Influx wondux